Olá a todos, estamos aqui no estúdio do Balanço Geral na TV Amplitude Juara, recebendo o prefeito em exercício Neida Farmarça, que na data de hoje, dia 31 de março, completa os seus 60 dias à frente do Executivo Municipal. Como sempre, nós fazemos essas avaliações, já realizamos a primeira etapa, os 30 dias de mandato, e hoje, dia 31, finalizando esse período que ele ficou à frente da Prefeitura, em substituição temporária do prefeito Carlos Sirena. Ney, aqui sempre está aberto o espaço na TV Amplitude Juara, seja bem-vindo, bom dia. E aí, essa avaliação, como sempre, vocês estão vendo, ele tem esse caderno, como de costume, ele anota várias ações, tem esse costume. E bem-vindo aqui, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Eber, bom dia, JP, bom dia a toda a equipe da TV Amplitude, bom dia a você, Juarense, quero deixar aqui o meu abraço a você, quero agradecer muito essa oportunidade aqui, agradecer ao meu pai maior, agradecer a Deus pela possibilidade, e dizer o gosto e do prazer, da alegria de poder estar à frente à administração municipal, levando em conta que eu tenho que agradecer muito ao Carlos Sirena. O ano passado, eu fiquei 49 dias como gestor e agora, nesse período, agora mais 60 dias, me traz um aprendizado muito grande e me faz com que eu me sinta realizado por estar na frente de uma cidade, com o IBGE, vai estar apresentando números, mas eu acredito que com mais de 37 mil habitantes e pessoas que acreditaram, que nos deram essa oportunidade, nós temos que retribuir a todo o contribuinte, a toda a sociedade, a todas as pessoas, enfim, a sociedade organizada. E depois de 60 dias, a gente tem que vir aqui fazer um agradecimento, agradecimento ao servidor público, porque a gente está ali na gestão, mas quem está ali executando junto com a gente são os servidores públicos. Então nós temos aí as secretarias que precisam e devem ser sempre muito respeitadas pelo trabalho que desenvolvem cada um na sua pasta. Nós temos que também agradecer muito ali o administrativo nosso, da nossa gestão, que está sempre nos ouvindo e nos atendendo, agradecer a parte jurídica, agradecer muito o conselho gestor, porque o conselho gestor está sempre em contato conosco, nos auxiliando, nos mostrando aonde nós precisamos pontuar de forma mais positiva. e com isso as coisas têm acontecido de melhor forma. Então eu agradeço muito a todas essas pessoas e mais importante, agradecer a sociedade, porque nós não somos um gestor de ficar dentro de quatro portas, fechado ali, olhando o que podemos ou o que não podemos e o que devemos. Nós vamos na rua, conversamos com as pessoas e trazemos isso para dentro da administração. Assim é o feito que o Carlos tem feito, a primeira dama tem feito e nós estamos dando continuidade da mesma forma. Quando você vai assumir a prefeitura por um período que você entra naquela gestão e você desconhece o funcionamento dela, é uma situação. Como eu sou um vice e sou participativo, estou sempre junto com o Carlos, caminhando junto, conhecendo as dificuldades, conhecendo os projetos, conhecendo qual é o norte a ser seguido, a gente dá continuidade. É óbvio que cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma forma de gerir, mas eu sempre estou do lado do Carlos, participando, tomando decisão junto, então fica fácil para a gente dar continuidade. Quero agradecer o Carlos novamente e dizer que o Carlos se ausentou por um período de 60 dias, que firma hoje os 60 dias, Herb. Hoje é dia 31, hoje são 60 dias, o Carlos ficou aproximadamente 50 dias fora de Joara, nós tivemos contato, às vezes, por telefone, agora esses últimos 10 dias eu convidei ele para que ele estivesse nos acompanhando e sabendo quais foram as decisões tomadas, o que aconteceu nesse período e muitas coisas aconteceu. E eu gostaria de deixar a sociedade bem ciente que nós pegamos no dia 1º de fevereiro a gestão e nós sabíamos que dia 3 de fevereiro já ia começar o período escolar. O período escolar no dia 3 de fevereiro é uma dificuldade, porque bem nesse período as chuvas acontecem e as chuvas, esse ano, foram fortes. Muito bem-vinda a chuva, faz parte do progresso natural de um mundo civilizado. E com isso veio os problemas também. Mas junto com o início das aulas, também foi destruído o kit escolar. E essas coisas vão chamando atenção, porque a gente vai acompanhando, nós não somos omissos às realidades. A gente observa como que é necessário e como que é importante o kit escolar. Muitas famílias não têm condições econômicas de ter, às vezes, um caderno. A gente acha que essa realidade não existe, mas existe. Então ela atende, realmente, atende o número. E a secretária de Educação esteve muito atenta a tudo isso. Nós estamos acompanhando, nós tivemos alguma dificuldade de criança poder ir para a escola, por causa da questão de estrada, devido ao volume de chuva ser muito grande, houve muito importuno. Teve alguns lugares que não tinham acesso, ainda continua, porque a chuva se alonga. Mas, mesmo assim, nós nos esforçamos de uma forma muito responsável. Aí agradeceu o secretário de transporte, Toninho Araújo, porque não mediu o esforço. Tinha hora que o Toninho Araújo, e eu falo que seria mais ou menos como uma família com bastante filhos. E o amor tem que ser igual para todos os filhos, não existe diferença. Tem que atender na mesma eficiência. E o que aconteceu? Nós tínhamos que fazer o quê? Onde tinha um estrangulamento, tinha que ir ali resolver. Onde tinha uma emergência, tinha que estar lá socorrendo. E assim que eu estou fazendo. E eu vi o esforço do Toninho Araújo, todos os dias, ou quase todos os dias, antes de ir para a prefeitura, eu acordo de seis horas da manhã, tomei o café, seis e meia passo em alguma secretaria. A secretaria que eu mais visitei foi a secretaria de transporte, para ver qual era o protocolo do dia, o que ele estava querendo fazer, aonde queria atender. E teve alguns lugares que, infelizmente, nós não conseguimos dar 100% de prestação. Mas aproximamos. Nós temos a atenção que os quatro cantos do município tem gente. E aonde tem um ser humano, tem que ter assistência de uma gestão séria e responsável. Então nós tentamos, no possível, atender. Onde tinha uma toleira, ia ali tentar puxar os carros e logo em seguida desbloquear a rodovia. Houve situações. Quero novamente agradecer ao Toninho, porque se vocês avaliarem hoje, se vocês vão ali no Rio Arino, a balsa não está atravessando. Por que não está atravessando? Porque as águas subiam demais. Se as águas subiam demais, você observa o volume de chuva. O volume de chuva foi bastante, foi considerável. E com isso, atrapalhou bastante a questão de estrada. Mas, pelo volume de chuva e pela nossa realidade, até que nós não tivemos tantos problemas. Nós observamos que a secretaria de transporte também tem muita questão de ponte. Nós temos muitas pontes. E essas pontes têm que estar sendo revitalizadas a cada 4, 5 anos, porque faz com madeira. Hoje o sobrepeso é muito grande. Hoje é carreta de 80 toneladas. A questão agrícola está chegando. Com isso, o agro está em expansão. E nós observamos que o volume aumentou muito. O peso dessas carretas são muito maiores que em outrora. Só que também hoje nós estamos mais bem assistindo em questão de maquinário. Então as coisas vão se acertando. Nós estamos aí no período crítico em questão de chuvas. Nós observamos que nós temos a nossa casa e nós não conseguimos manter o nosso pátio 100% limpo nesse período. Porque você faz uma poda de grama, rapidamente já cresce essa poda de grama. Você carpe lá um pedaço do teu solo, no teu quintal, rapidinho o mato chega. Se você não dá conta de uma casa, de um terreno, imagine dar conta de uma cidade. Mas o secretário de transporte se esforçou muito, fez a sua parte. E nós ficamos um tempo longo sem ter tanto buraco na rodovia devido à cidade. A secretaria da cidade está fazendo de forma contínua o tapa-buraco. Mas nós tivemos um agravante nesse período agora. O agravante que nós tivemos nesse período foi que faltou a emulsão asfáltica. E nós tivemos problemas dentro da cidade e na 338 aqui que liga a nossa cidade de Juara até Novo Horizonte, Porto do Gaúcho. Nós tivemos dificuldade, tivemos dificuldade aqui na 225 que liga Juara à Juína. Também tivemos esse problema. E visitando Cuiabá, conversamos com o vice-governador, conversamos com a deputada Janaína, conversamos com o deputado Gilmar Dalbozo. Tivemos o prazer de conversar com o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. E ele nos assistiu prontamente, a mim e ao Carlos. E nessa conversa que nós tivemos com ele, muitas coisas andaram. E uma das situações que nós cobramos da CINF foi que essa rodovia 338 que liga Juara à Porto dos Gaúchos fosse feito o trabalho de tapa-buraco. Se vocês andarem na pista hoje, vocês vão ver que está sendo concluído. E nós não podíamos tirar a emulsão asfáltica aqui do município e levar para a rodovia. Porque aqui é do município, nós sabemos do custo que é elevado, cada saco de produto é caro. E nós ficamos com déficit de atendimento porque faltou o produto. A empresa que nós comprávamos esse produto emulsão asfáltica, ela paralisou as suas entregas e nós tivemos que arrumar uma outra empresa. O material está aí. Em 20 dias eu quero acreditar que a cidade já vai estar com o tapa-buraco concluído. A 338 vai estar menos arriscada porque ele leva transtorno e pode provocar acidente. E é o que nós não queremos, nós queremos que as coisas funcionem. Então as coisas têm caminhado de uma forma gradual, mas de muita responsabilidade. E eu ali na Prefeitura, por esses dias, nós atendemos a média de 60 dias, mais de 4, 5 famílias por dia, de forma resolutiva, trazendo o resultado. Se você for analisar, nós atendemos mais de 240 pessoas com os mais diversos problemas. com as mais diferentes dificuldades. E nós temos que ter a responsabilidade de dar o sim quando necessário e dizer o não quando necessário. Porque o atendimento de uma gestão pública não é para atender o individual, é para atender o coletivo, é uma sociedade. Então você tem que saber aonde você pode falar o sim, de que forma você pode falar o sim e explicar para as pessoas o porquê que você não pode. Porque você não pode deixar de atender um número de pessoas para atender o individual. Isso é coisa da política velha, que era a política dos acertos políticos, dos compromissos com famílias, que era o compromisso com famílias de atender aquela família para ter o voto fácil no futuro. E a gente não tem esse pensamento. Nós teremos que atender as famílias para depois ter o reconhecimento da sociedade e a gente continuar a nossa vida, que nós não vivemos especificamente de política. Política não é profissão. Nós temos que ter a política como uma forma de servir e não se servir. E essa é a nossa gestão. E como eu digo para vocês que nós temos que ter a preocupação nos quatro cantos, no município, nós temos que ter a preocupação com a Paranorte, nós temos que ter uma preocupação com a Itapaiuna, que esse ano, na questão de chuva, ficou muito, 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 muito sofrido. E hoje, nesse momento, inclusive ontem, eu fui até a ponte do Rio dos Peixes acompanhar o serviço de levantamento, patrulhamento, cascalhamento, abertura de estrada. E nós fomos lá acompanhar em foco isso aí. E nós vimos já o serviço sendo prestado. Quero acreditar que a chuva vai ceder um pouquinho, talvez não totalmente, porque esse mês ainda chove um pouquinho, hoje deve chover. Esse próximo mês, agora mês quatro, também deve ter um pouco de chuva. Mas dá para a gente ir trabalhando e estar conciliando. A semana que vem, nós vamos fazer o trabalho aqui na rodovia da Paranorte. Nós vamos pôr uma quantidade de máquinas que vai chegar lá em quatro, cinco dias. Nós vamos estar chegando na Paranorte e fazendo um trabalho que vai de encontro com o direito das pessoas de ir e vir. E voltando, vamos estar entrando para os assentamentos, entrando ali na porteira branca. Na verdade, nós vamos ter que fazer esse trabalho com muita responsabilidade. Nós sabemos que aqui na Catuaí, hoje a questão de produção agrícola chega próximo de 125 mil hectares de plantio. Então, temos que dedicar esforço ali na questão de estrada. Então, há 220 nós trabalhamos ali, deu um probleminha quando foi escoar produtos ali, devido ao número de caminhões, já mexendo. Ali na estrada do Di Carvalho, ali na estrada do seu Rodolfo Ferro. Então, nós estamos fazendo o possível. Hoje as máquinas estão ali no seu Júlio Cantão. Ali tem estudante, precisa trazer as crianças para as escolas. Então, a preocupação da gente é uma constante. As pessoas não têm ideia da preocupação. Às vezes as pessoas nos questionam, você que está nos vendo agora, por que a minha rua não está boa? Por que a minha estrada aqui, 20 quilômetros, 15 quilômetros, não está 100%? Porque não é 15 quilômetros que fecha uma gestão. É todo um município com 4.900 quilômetros de estrada. E nós temos que ter preocupações com ponte. Nós fomos visitar essa semana a ponte do Rio Águas Claras. Mais duas pontes ali, nos dois irmãos ali. E assim sucessivamente. No assentamento foi feito seis pontes. E não para. Esse dia foi feita uma reforma ali na ponte do Rio dos Peixes. Então, agora nós temos um aterro para fazer também na ponte de concreto, que nós temos que agradecer ao governo do Estado, que nos beneficiou, ligando Joara à Paranorte. Então, nós temos feito muito, 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 muito para fazer da cidade uma cidade muito melhor, com mais oportunidade. Nós temos que agradecer muito à Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde, nós quase não estamos tendo problemas ali na gestão das pessoas virem procurar para resolver uma solução. Nós sabemos que a saúde no Brasil não é 100%, porque você sabe que o SUS tenta levar saúde para mais de 200 milhões de pessoas. Nós estamos aqui com 38, de 35 a 38 mil habitantes, e nós temos que levar saúde para essas pessoas. Então, nós observamos que nós temos nove unidades de prestação de serviço de saúde, nove PSF, que eu precisou falar, uma unidade de saúde, e nós temos o Hospital Municipal, que atende não só Joara, mas atende Tabaporã, Porto e Novo Horizonte. Então, é feito o possível e, às vezes, até além do possível. Aí nós temos uma equipe médica lá, que tem prestado um bom serviço, nós temos a nossa técnica de enfermagem, que tem trabalhado bastante, a nossa enfermeira, e o procedimento médico a gente tem que respeitar, que o procedimento médico vai de encontro com aquilo que a sociedade precisa. E a gente ainda está sempre melhorando, não podemos nos acomodar. Nós temos que trazer algumas especialidades, mas primeiro, para trazer especialidades, nós temos que preparar a nossa cidade para o atendimento, porque um cardiologista para vir aqui, não tem como você obrigar um cardiologista a vir instalar em Joara. O cardiologista tem que conhecer a nossa cidade, tem que gostar do que a nossa cidade oferece. Hoje a nossa sociedade oferece um aeroporto. Hoje a nossa sociedade oferece uma cidade bonita. Hoje a nossa sociedade oferece uma educação de qualidade. Hoje a nossa cidade oferece segurança pública. E isso faz com que os médicos venham se instalando. Então, eu quero acreditar que, em curto prazo, nós vamos ter um neurologista com a residência fixa aqui, nós vamos ter um cardiologista com residência fixa aqui em Joara, nós vamos ter um oftalmologista, neurologista, essas deficiências de dermatologista, que são especialidades. Ele vem instalar aqui, com certeza, a Secretaria de Saúde vai fazer tudo o esforço para fazer com que ele fixe a residência aqui, se instale em nossa cidade e melhore a qualidade de vida das pessoas. Mas, junto com esses médicos que vêm instalar em Joara, nós temos que trazer empresa que vem investir aqui. Nós temos que trazer produtor que venha acreditar na nossa região e venha investir aqui. Nós temos que valorizar o pequeno e o médio produtor, fazendo com que o produto do pequeno e do médio consiga ser consumido e consiga ser distribuído no estado de Mato Grosso, com que assim dê mais qualidade de vida para as famílias. Nós não podemos deixar o grande esmagar o pequeno e os pequenos ter que ir embora daqui. Nós queremos que o pequeno e o médio continuem aqui, o grande cheguem e que nós fazemos sociedade justa, onde o pequeno, o médio e o grande vivam em harmonia, onde as pessoas assentadas sejam valorizadas, onde o pequeno produtor consiga escoar seus produtos e que da porteira para fora nós possamos ajudar e da porteira para dentro possamos ajudar. E isso aí que o Rafael tem esforçado bastante para trazer essa qualidade de vida para as pessoas. Nós temos que incentivar o plantio e nós temos que dar condições para que as pessoas possam fazer a colheita. Então o que nós precisamos é continuar nessa linha de pensamento, não desvirtuar esse pensamento de fazer com que o converso se fortaleça, o produtor se fortaleça, o grande venha se instalar aqui, a geração de emprego chega, mas não a geração de emprego que não traga condições dignas das pessoas viverem. Que venha as empresas se instalar aqui, que paga de forma digna para que as pessoas possam viver. Nós sabemos do déficit que nós temos na questão da casa popular, nós sabemos da necessidade que as pessoas têm de ter um lugar onde tem o teto, onde tem o alimento na mesa e que possa comprar a sua casa ou ganhar a sua casa, se for o caso, e que possa viver de forma digna, com salário justo. Essa é a sociedade que nós queremos, onde as pessoas possam sorrir. E eu acho que não tem um gestor que quer ver alguma coisa que não seja de encontro a isso, e é isso que nós queremos. A Secretaria de Nossa Sena Social, que eu quero parabenizar a Cristina, que nesse último mês agora, é o mês da mulher, diverso trabalho, toda semana, num bairro, trabalhando, mostrando as ações, mostrando trabalho preventivo, com palestra, com alegria, com sorteio de prêmio, em parceria com o Banco Secred. Então, nós observamos que a assistência social está muito inclinada a fazer esse serviço social, atendendo com cesta básica, o cartão social que está ajudando a sua família a ter uma renda melhor, e é isso que precisa ser feito, um acompanhamento de forma responsável. E a gente fica muito preocupada, e quero deixar claro à sociedade, que nós temos que ter uma área de lazer para as pessoas no final de semana possam descontrair, possam ter o seu lugar para levar a sua família, para levar os seus filhos para andar de bicicleta, possam ter uma sombra, e nós estamos melhorando as condições ali no Geraldão, nós vamos estar mexendo agora com a Amo, melhorando a questão de iluminação, porque a noite também tem, e que as pessoas não têm que sair para gastar, as pessoas têm que sair para se divertir, e se possível, gastar um pouquinho no comércio local, é isso que a gente quer, distribuir de uma forma onde as pessoas têm opção. A praça nossa tem que dar uma condição de mais segurança, nós sabemos que ali, infelizmente, e é ser humano, e a gente tem que respeitar o ser humano, às vezes uma pessoa alcoolizada que está ali na praça, não é da nossa vontade que está ali, gostaria que ele estivesse no meio do âmbito familiar, mas infelizmente a história de vida dele, ou conduziu para viver daquela forma, até uma escolha às vezes, que cada um tem uma opção de vida, de repente é a opção deles de viver daquela forma, mas nós temos que nos preocupar, que ali na praça tenha segurança, que a família possa levar, e nós temos essa preocupação, então nós vamos melhorar a questão de iluminação, estamos sempre conversando com a questão da segurança pública, para fazer um trabalho bem positivo ali, para que as famílias tenham condições de fazer isso. Agora nós precisamos, com isso, dizer para a sociedade que nós não estamos, nós estamos omissos aos problemas. Recém agora nós fomos em Cuiabá, e nós fomos agraciados, inclusive a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental nisso, mas isso aí não é um ato político, é um ato necessário por questão de segurança pública, nós fomos agraciados com 99 câmaras de monitoramento. São vários tipos de câmeras, tem umas câmeras com a visibilidade e um alcance maior, outras menores, mas nós vamos estar instalando 99 câmeras dentro do município. O governo estadual nos forneceu as câmeras, nós em reunião com a Polícia Civil e Polícia Militar, eles que têm conhecimento de onde há necessidade, já fizemos um trabalho para ver os locais para se instalar essas câmeras, o Estado vai dar as câmeras, e a Prefeitura vai dar a colocação das câmeras, os pontos, a Polícia Civil e a Polícia Militar, no qual nós agradecemos, já mostrou os lugares onde vai ser instalado esses pontos, já está mapeado, agora vamos à conclusão e vamos efetivar. Também, indo em Cuiabá, também nós conseguimos a última parcela do bairro Cruzeiro do Sul, então esse ano, com a bênção de Deus, nós vamos concluir o asfalto daquele bairro, nós vamos estar também esse ano concluindo ali a José Alves Bezerra, ligando até naquela subidinha que vai para a Águas Claras, também já não é um sonho, é uma realidade que vai acontecer esse ano, nós queremos alguns bairros da cidade concluir, alguns bairros, não, algumas ruas da cidade, que são pontos de rua, nós vamos ver se vamos concluir o asfaltamento esse ano, isso aí é uma coisa que vai acontecer de uma forma natural, nós precisamos, o Carlos tem esse pensamento, e esse pensamento vem de encontro com o que a gente precisa, saiba o que vai acontecer, então muitas coisas estão acontecendo, e vai acontecer, sempre preocupado em trazer condições para as pessoas viverem melhor. Em visita em Cuiabá, a gente sempre consegue alguma coisa de positivo, nós também vamos ser agraciados, dentro do estado de Mato Grosso, oito municípios vai ser agraciado com o batalhão, o batalhão da polícia militar, onde vai tirar o quartel de onde está instalado hoje, vai vir aqui na rodovia que liga a juína, nas proximidades da escola Pestalozzi, um pouquinho para frente, nós vamos ter a instalação do batalhão ali, nós estamos cedendo a área, e o estado vai vir com a planta, e vai instalar a planta em cima daquele espaço, 45 por 70 metros, que está sendo fornecido, para o estado, para assim ser concluído. Então, são coisas que vão acontecer, e Juária, graças a Deus, está sendo muito bem atendida pelo estado de Mato Grosso. Nós vamos ter uma escola também, a escola Tiradentes, que ocupa 1.100 crianças, e isso eu acho que vai concluir o déficit que nós temos de atenção à escola, que nós temos que preparar a nossa cidade, nós temos que educar, para misturar, melhorar a questão da cultura, nós temos uma pessoa culturalmente com mais informação, com mais conhecimento, e com a escola que vem de quadro. Essa escola não é simplesmente uma escola comum, é uma escola com bastante atrativo, com quadra de esporte, com piscina olímpica, quadra de tênis, com atenção especial, nós sabemos que hoje a escola Tiradentes, muitos pais procuram a escola, para que a escola possa dar o atendimento que os seus filhos mereçam. É um projeto de mais de 16 milhões de reais, nós estamos sendo agraciados, vai acontecer, é isso que nós queremos, uma cidade melhor para você viver. E a gente tem que estar sempre procurando, procurando fazer aquilo que a nossa sociedade precisa. Nós melhoramos a questão das nossas vias, nós estamos no aeroporto hoje que traz mais conforto à sociedade, os investidores estão vindo aqui, esses dias um senhor está vindo para, uma família está vindo para a Joana, para se instalar aqui na cidade, e ela queria vir para cá, porque aqui tem uma coisa muito importante, que é a segurança, e me chamou muita atenção. E a gente tem que estar sempre, paralelamente, atendendo a polícia civil, a polícia militar, para que isso venha de encontro, que realmente aconteça. Nós estamos fazendo parcerias com Itapaiuna, tem a associação da Itapaiuna, e a Eber, e essa parceria que nós estamos tendo, é para levar condições, combustível, maquinário, para dar assistência. Lá na Paranorte é a mesma coisa, nós temos o Daniel Leal, que atende ali, o Daniel presta muito serviço em questão de estrada, manutenção, esses dias nós fomos lá, instalamos lâmpadas, onde estava faltando lâmpada, e assim vai, nós não paramos, é uma constante, é uma constante. E eu, esses 60 dias que eu tive na prefeitura, fui atendendo as pessoas, fui enumerando as suas dificuldades, e fui atendendo dentro das possibilidades, fazendo com que as coisas acontecessem a tempo recorde. Nós fizemos uma gestão com bastante olhar aos vereadores, os vereadores nos cobram alguma situação, na medida do possível temos atendido, outras não, mas aquilo que nós poderíamos fazer, nós tentamos fazer, atendemos a associação das crianças portadoras de autismo, fizemos o nosso possível, vamos continuar fazendo, o CARES vai dar continuidade, eles precisam de TDI nas escolas para dar acompanhamento escolar, e nós temos um déficit muito grande, porque estão quase 80 crianças hoje que precisam dessa atenção, então nós estamos fazendo o nosso possível, agradecer a Secretária de Educação pelo esforço e pela vontade de fazer o melhor. Nós atendemos bastante também a sociedade organizada, que faz parceria com a Prefeitura, e precisa de um atendimento, nós tentamos, dentro das possibilidades, fazer o nosso melhor para atender, nós estamos trabalhando, trabalhando bastante para fazer a cidade uma cidade mais atrativa. são inúmeros os problemas que nós temos, temos problemas de todas as áreas, e já foi pior, e nós sabemos que nós estamos tentando resolver, nós estamos tentando fazer parceria com o NEMAT, para atender as necessidades do terceiro grau, nós fazemos parceria com todos os cantos do município, onde requer uma atenção especial nossa, e fomos procurados também para atender algumas coisas que é lei, precisava do aumento salarial dos professores, foi atendido dentro das leis, teve um impacto muito grande para o município, nós chegamos num déficit muito grande, porque não pode passar de 54% a folha, e nós chegamos em 53,74, nós temos que melhorar a arrecadação, para que nós possamos sair dessa linha de impacto, e fazer o que é preciso fazer para as coisas andarem dentro dos limites da lei. Queria deixar aqui um recado, que às vezes as pessoas vão no meio de comunicação, e relatam alguma situação que pode acontecer, e a gente prefere fazer diferente, primeiro, certifica que vai acontecer, começa o trabalho, e logo em seguida nós viemos aqui para relatar para as pessoas é ou não é. Então, no ano passado próximo, nós tínhamos aí uma promessa que ia servir uma lama asfáltica no valor de 6,280,000, que um deputado havia prometido, até saiu em plenário da Câmara, mas isso não aconteceu até o momento. Então, para resolver essa questão de buraco na cidade, nós precisamos que essa lama asfáltica venha. Se a lama asfáltica não vir conforme promessa, aí nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que achar forma, buscar recursos e fazer com que isso aconteça. E assim nós estamos trabalhando. Eu quero deixar que a sociedade entenda que em todas as áreas, todas as áreas de assistência social, segurança pública, educação, transporte, esporte, e falando em esporte, no final desse mês que entra agora, do mês 4, nós vamos ter aqui o campeonato regional. Esse campeonato regional é o Estado que promove e nós novamente vamos sediar. Quero agradecer ao secretário Douradina pelo esforço. O ano passado aconteceu aqui, era algo que não acontecia com tanta frequência e nós estamos no segundo ano seguido trazendo para a Juara. E nós passamos a ser nesse período o pai das crianças de toda a região aqui. Porque nós temos que dar atenção como se atender um filho da gente que vai para uma outra cidade. Então nós temos que dedicar segurança, esforço, alimentação de qualidade, saúde justa. Porque nesse período de jogos acontecem alguns acidentes e nós temos que estar ali. Levando o que? Levando o socorro, levando a atenção. Então os jogos vão ser aqui na nossa cidade, é um ganho para a nossa cidade. Isso é muito, 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 muito oportuno e muito bem-vindo. Pedir para as pessoas, para a sociedade, nos desculpar nossas deficiências nesses 60 dias. Houve algumas coisas às vezes que não atendeu. A gente observa nas redes sociais alguns focos, alguma situação. A gente poderia responder, mas a gente prefere que o tempo responda porque as pessoas vão ver que nós temos empenho e quando chegar no momento certo vai ser corrigida aquelas situações que aconteceu. E é isso que nós vamos dizer. Deixar para ser, aproveitar a audiência de vocês, levar para a sociedade que agora no mês de junho dia 20 até o dia 24 a carreta do câncer vai estar aqui. Vai estar atendendo 50 exames dia, exames de mamografia e de colo de útero. Isso é muito importante que é um tratamento preventivo para prevenir possíveis doenças de câncer e isso vai aliviar o sofrimento de muita gente. A Nage me procurou, perguntou se nós estávamos dispostos a fazer essa parceria. Eu levei isso à Secretaria de Saúde onde a Maísa se prontificou, já entrou em contato, já procuraram ela e já estamos trabalhando esse trabalho para que venha para cá no dia 20 de junho. E a sociedade já vai se organizando para que seja atendida, faça os testes de prevenção para evitar o mal pior, que é uma das piores doenças que assola o nosso Brasil e uma das maiores causadoras de morte. Então, a sociedade já se organiza do dia 20 ao dia 24 de junho. E nós temos aqui várias situações que nós estamos trabalhando, trabalhando muito para trazer as conformidades, trazer aquilo que a nossa cidade merece. Então, eu vou anotando as dificuldades que nós temos e observando, conversando com o Carlos diuturnamente, o Carlos preocupado em corresponder àquilo que as pessoas precisam. Nós sabemos que nossa cidade infelizmente precisa de um trabalho, precisa ainda ser assistida. A questão que tem bairros antigos que as famílias não têm o documento, não conseguiam documentar suas casas. E eu tive a liberdade e até conversei com o Carlos de numa das secretarias contratar um profissional para se instalar dentro da secretaria para fazer um atendimento. Pega-se o bairro que depende de melhorias da sociedade, da cidade, da prefeitura e fazer um atendimento. Então, nós vamos pegar o bairro, Jardim América, vamos em foco terreno por terreno, saber quem que é o dono daquele terreno, qual terreno é da prefeitura, irmos lá, o terreno da prefeitura fazer a limpeza desse terreno, o terreno de particular informar que ele precisa ter um prazo de 30 dias para limpar o seu terreno, para evitar tanta dengue e tantos problemas. Se em 30 dias não for feito, a prefeitura vai lá, lança na dívida ativa e coloca uma plaquinha enumerando que aquele imóvel lá está na dívida ativa porque a pessoa não correspondeu com a sua necessidade. As pessoas têm um lote hoje custa 20 mil reais, tem a melhoria de asfalto, o lote vai para 60 mil, 70 mil, e eles estão ali só preocupados com a questão econômica, mas não estão preocupados em manter o lote limpo. Não estamos aqui para criticar quem faz isso, mas sim para nós regulamentarmos, porque é um vício que foi criado e é um vício que tem se tirado. Então, essa pessoa já está trabalhando na prefeitura, já está fazendo esse trabalho, a prefeitura já está correndo a limpar os seus terrenos, porque primeiro você faz a sua obrigação e depois você cobra a obrigação do terceiro. E é isso que nós queremos, uma cidade onde a cidade tenha menos problemas de limpeza de lotes e que a cidade seja uma cidade limpa, que seja bem funcional. O que nós precisamos também é essa situação nossa do desfecho do lixo da cidade, onde nós levamos-nos a céu aberto, não pode, não é a nível de joalho, é a nível nacional, não corresponde e nós precisamos tomar uma atitude. Existe uma empresa privada perto de Novo Horizonte, já montou o aterro sanitário, já está com a LO, já está apta, agora nós vamos ter que regularizar aqui, até o final do ano nós vamos ter o desfecho para esse lixo, vai ter toda aquela transição de prefeitura, licitar, documentar, entendeu? Mas nós vamos fazer com que as coisas aconteçam e vamos dar um desfecho. Nós temos o aeroporto ali e para que o aeroporto funcione, nós não podemos deixar aquele lixo a céu aberto por causa da questão de ave, de urubu, essa situação. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso dever de casa. Nós estamos revitalizando algumas ruas, estamos melhorando, se você hoje for para Novo Horizonte e Portos, passando ali na Ayrton Centro, você vai ver que nós estamos plantando umas palmeiras ali, são 200 palmeiras, às vezes as pessoas perguntam por que que são tão próximos que é cada 4 metros, 4 metros é tecnicamente o que tem que ser feito. Tem mais 100 mudas de jambos que vai ser plantado, tem mais 11 palmeiras daquela palmeira azul que abre a mais que nós vamos estar instalando em alguns cantos do município, então nós estamos preocupados de transformar essa cidade numa cidade bem mais atrativa. E se a gente for enumerar aqui e ficar conversando, Herber, você que está em casa, nós temos muito tempo, tem muitas ações, em toda a secretaria estamos trabalhando, em toda a secretaria tem uma ação. E é isso que nós queremos, que toda a secretaria funcione, que tudo ocorra dentro da sua necessidade. nós temos ali o conhecimento que nós temos que fazer aquele aterro ali da ponte do Rio dos Peixes, agora na seca, e quem passa ali conhece. Primeiro, nós temos que ter autorização da SEMA, porque vai mudar a estrada. A estrada agora vai ter que cortar uma mata, vamos ter que estar com esteira, limpar, depois fazer o aterro. É um aterro grande, é um aterro que vai dar bastante, vai ter bastante custo para a prefeitura, mas é um ganho muito grande. A partir daquela conclusão, as pessoas que estão produzindo do outro lado, que não sei se é do conhecimento da sociedade, mas a lavoura, o soja está chegando ali com força, e esse disco que eu tive na prefeitura 60 dias, tivemos a visita de vários, vários produtores que vieram conhecer a Joara, se entusiasmaram com o nosso município, nós falamos que aqui a questão de terra é uma onça pintada, tem vários tipos de terra, nós temos terra propícia para o plantio, nós temos aqui aproximadamente 600 mil hectares que é cultivável, que pode ser feito plantio, e isso vai melhorar muito a nossa economia, nós estamos com aproximadamente 150 mil hectares de plantio, e se nós chegarmos nos 600 mil hectares, nós vamos ultrapassar outros municípios ricos hoje de questão econômica, porque outros municípios ricos hoje chegam a 300, 400 mil habitantes, e mudou a qualidade de vida das pessoas, então nós temos um município privilegiado por questão de água, por questão de solo fértil, e nós temos hoje 1 milhão e 2 mil cabeças de rebanho, um número extremamente positivo, um número extremamente que vem de encontro, porque nós temos aptidão pecuária, e nós sabemos que os produtores também não vão fugir dessa linha. Quero agradecer imensamente vocês aqui da TV Amplitude, por esse espaço cedido, dizer que a prefeitura não tem tramela, qualquer um, qualquer cidadão que queria ouvir a necessidade de conversar com o seu gestor, com o seu amigo que está na prefeitura, que teve a confiança de vocês, porque nós entendemos que nós não podemos ser amigo de vocês só no período eleitoral, onde a gente vai lá, faz visita, pede o voto, e depois das eleições nós damos as costas. Não é essa a nossa realidade. A minha pessoa, vocês conversam comigo na rua, porque eu estou 24 horas no circuito aberto aqui, nós temos a empresa que nós trabalhamos, que eu sou vice-prefeito, eu continuo o meu trabalho na farmácia, vou na prefeitura quase todos os dias, ou todos os dias da 1 às 3, da 1 às 4, conforme a necessidade, converso com o Carlos por tempo, e é isso que nós fazemos, participação direta, indiretamente na gestão municipal. E vocês contribuírem, me tenham como um amigo, um aliado, e uma pessoa que conheça as dificuldades do nosso município. Vocês ouviram durante todo esse período um resumo dos 60 dias de mandato do prefeito, que ficou em exercício, Ney da farmácia, que agora volta ao cargo de vice-prefeito, o cargo de sirena, prefeito eleito, estará conduzindo a prefeitura municipal. É claro que 60 dias, resumido em pouco tempo, se deixasse, os trabalhos executados iam horas, mas as suas considerações finais agora, Ney, a respeito desses 60 dias, como que vai ser agora em diante. Você ficou 60 dias na prefeitura municipal e agora em diante, suas considerações finais. Novamente, quero deixar um abraço a você, cidadão joarense, a você, meu amigo, a vocês que estão nos seus lares, agradecer a deixar entrar dentro das casas de vocês, mas a consideração final é agradecer a minha família que me deu suporte esse tempo que estive na prefeitura, dentro da farmácia, na farmácia na qual a gente exerce a nossa função, agradecer a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, pelo carinho que tem comigo, pelo atendimento que teve comigo, você observa que nesse período que eu tive de 60 dias, não tivemos problema com nenhum vereador, foi atendido dentro das possibilidades, todos eles pensando no mesmo foco, uma cidade melhor para viver e dizer que em breve nós vamos ter uma cidade melhor iluminada, nós vamos ter uma cidade mais segura, com mais monitoramento e nós vamos ter sempre a participação de vocês. A razão de nós estarmos aqui é você, contribuinte, é você, cidadão, é você, nosso amigo de Joar. Abraço a vocês, obrigado, Herber, obrigado, Amplitude, obrigado a você, JP e obrigado toda a equipe da Amplitude. Um abraço a você, Joarense, muita paz, muita luz na vida de cada um.